Se a minha tensão está em um assunto caótico, estressante ou coisa do tipo, significa que minha energia será direcionada, desviada nisso, correto? André, toma bastante cuidado aí nessa resposta, que a Daniela é minha namorada aí. Você que tinha que responder ela. Exato. Mas, sim, né? Onde está a nossa tensão, nosso processo energético vai, nossa energia vai. A prova disso é que, por exemplo, às vezes a gente, já aconteceu com vocês, de se lembrar de uma pessoa, a pessoa ganha a mente, nossa, não estou lembrando dessa pessoa aqui agora. E aí, vai lá, passa 10 segundos e a pessoa te manda um WhatsApp, faz uma ligação, né? Por quê? Uma explicação para isso é a pessoa estava lá na casa dela, lembrou, estou aqui, né? Vou ligar para o Felipe. Antes de eu ligar para o Felipe, acontece isso, minha atenção foi lá no Felipe. Então, minha energia foi lá. Minha energia foi lá, o Felipe percebeu, antes de dar tempo de eu pegar o celular, de escapar para o Felipe e começar a conversar com ele. Aí ele fala, nossa, que coincidência, né? Acabei de pensar, lembrar de você, você me ligou. Uma coincidência. Na verdade, é uma leitura energética. Isso acontece com tudo. Por exemplo, se eu estou numa situação, como a Daniela colocou aí, num assunto caótico, estressante, sei lá, tem um problema com determinada pessoa, e não tiro aquilo da cabeça, né? Às vezes eu briguei com uma pessoa, cada um foi para o seu lado, cada um foi para a sua casa, mas eu continuo pensando na pessoa. Eu continuo falando, nossa, eu devia ter falado aquilo com a pessoa, mas aquela pessoa é de determinada forma, aquela pessoa, ela não merece o meu respeito, etc. Eu estou jogando energia para ela. Eu estou jogando energia para ela, e com uma intencionalidade, como nós falamos, que não é muito positiva, né, pessoal? Então, a melhor situação, a melhor forma de lidar com isso é mudar o que eu estou pensando, numa situação caótica, estressante, ativar o coronachakra, né? Manter o equilíbrio emocional, conseguir perceber as coisas de forma mais calma, mais lúcida, mais serena, e tomar uma decisão mais assertiva, sem muita influência emocional. Quando eu tenho muita influência emocional, eu estou sujeito a ir jogando energia para todo mundo que está do meu lado. Se eu penso no fulano, eu jogo energia ruim para ele. Se eu penso em outra pessoa, eu jogo energia de desestabilização para ele. Então, manter a calma, ativar o coronachakra, concentrar, fazer uma manipulização energética, e pensar de uma forma mais lúcida. É, legal. Eu vou até completar, complementar, desculpa, a pergunta aí da Daniela. Então, também tem o seguinte, se nós pensarmos em uma situação caótica, alguma coisa que está desagradando, com uma entropia energética, um desequilíbrio energético muito grande, se eu me ligo àquilo, só de você estar pensando, como você disse, bem colocado aí, a sua atenção está em outro lugar, e estará em um lugar caótico, você vai escar aquelas energias para você. Então, você vai entrar naquele padrão caótico. Então, muitas vezes, inclusive, no dia a dia, a gente não sabe por que a gente ficou mal do nada, mas é porque a gente estava pensando em alguma situação desagradável. Só de você estar pensando nessas situações desagradáveis, já vai gerar um alto desequilíbrio, né? Você está pensando em uma situação desagradável, então você começa a ruminar aquilo, como o professor André bem disse, e também você ainda vai entrar no padrão energético daquilo ali, no padrão vibratório daquela situação. Então, você vai trazer aquela situação energeticamente para você. E aí, aquilo que já causava um desequilíbrio vai ficar ainda pior. Aí, vai ainda alimentar aquele desequilíbrio, você vai buscar auxílio, entre aspas, em energias parecidas. Você vai pensar mais naquilo, pensar mais em situações correlatas, e isso vai virando uma bola de neve. Então, também tem que ter bastante cuidado no que a gente pensa, com quem nós andamos, com o que a gente se conecta. Isso é bem importante para a nossa saúde consciencial, inclusive. Gostou deste vídeo? Ele é apenas um recorte. Assista ao vídeo completo aqui na descrição. Deixe seu comentário, seu like, inscreva-se no nosso canal. Também aperte o sininho para ficar sempre ligado nos nossos conteúdos. Aqui no nosso canal, nós falamos sobre a consciência. Eu, você, o ego, o self, os vários corpos, além do corpo físico, a projeção da consciência, experiência de quase-morte, a evolução e muitos outros assuntos. Navegue pelo nosso canal e aproveite! E aí, você...